Para conectar o Android Auto pela primeira vez, o veículo deve estar parado e com o freio de mão puxado. Importante! Caso o seu smartphone seja inferior ao Android 10, será preciso primeiro baixar o aplicativo do Android Auto no seu telefone. Feito isso, você precisará ajustar a data e hora da central multimídia, deixando ele exatamente igual ao celular. Para isso, pressione o ícone de engrenagem localizado no canto superior da tela. Na tela seguinte, selecione Opções, na barra inferior. Em Parâmetros e Ferramentas, escolha a opção Configurações, Hora e Data. Primeiro, selecione a data desejada. Retorne à tela anterior pressionando o ícone OK no canto inferior da tela, ou a seta no canto superior esquerdo. Agora, clique em Selecionar hora na barra inferior e faça o ajuste pelo teclado. Concluída essa etapa, conecte o cabo original do smartphone na entrada USB da central multimídia, selecione Sim e o ícone do Android Auto. Agora, é só seguir as mensagens que aparecem no celular e na multimídia, pressione OK na tela da multimídia e pronto, seu smartphone está emparelhado. No caso do CarPlay, não há necessidade de baixar aplicativo de espelhamento, independentemente da versão do seu smartphone. É só fazer o ajuste de data e hora, seguindo exatamente o mesmo processo anterior e conectar o cabo original do smartphone na entrada USB da multimídia. Desbloqueie a tela do smartphone e pressione o ícone CarPlay. Pronto, o sistema está disponível para uso. Vale ficar atento a um ponto importante. A resposta da central multimídia dependerá da capacidade de memória do seu celular. Isso quer dizer que celulares com pouca memória, muito carregados, ou mesmo modelos mais antigos, podem demorar mais para emparelhar e para responder as funções solicitadas pelo usuário.